Música Ele é carioca e sabe do Rio como poucos, pois além de professor, é economista e coordenador do Observatório de Estudos sobre o Rio de Janeiro. A nossa entrevista de hoje é com Mauro Osório. Mauro, muito obrigada por estar aqui com a gente. Como você se interessou pela economia e por que esse enfoque no estado do Rio de Janeiro? Bom, obrigado pela oportunidade. Eu, quando eu fui fazer, fiz economia na UFRJ e aí apareceu uma oportunidade de trabalhar na Fundrenc, Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana, que foi um órgão criado no governo da fusão e que a ideia era pensar a metrópole, apoiar as prefeituras, ter reflexão. E lá tinha uma equipe jovem, muito motivada, de pessoas que tinham feito mestrado em planejamento urbano na UFRJ. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar, que na verdade eu aprendi, criei mais aulas de estudar na universidade. Mais gostava de estudar, mas também gostava de uma coisa também mais de colocar em prática. Então aquilo ali me seduziu muito, né? Essa área de planejamento urbano, economia regional, pela possibilidade de estar trabalhando na reflexão e ao mesmo tempo estar tendo uma atuação mais prática e mais política no bom sentido da palavra. Você escreveu esse livro, Rio Nacional, Rio Local. Você acha que a cidade do Rio ainda sofre as consequências por não ser mais a capital do país? Com certeza. Tem algumas pessoas que dizem que o Carioca ficou olhando muito para o passado, tem que pensar o futuro, mas, quer dizer, a gente, para entender o presente, pensar o futuro, tem que entender o passado. Quando eu terminei, fiz minha tese de doutorado, terminei minha tese de doutorado, as pessoas falavam muito que os marcos mais importantes para conhecer a trajetória do Rio de Janeiro seriam os anos 20, que é quando a indústria de São Paulo ultrapassa a da cidade mais a do Estado, ou os anos 80, quando tem uma crise fiscal, e o gasto público é importante até hoje no Rio de Janeiro, mesmo o gasto federal, e naquela época, os anos 80, ainda era mais. A Previdência, por exemplo, ainda estava muito no Rio de Janeiro nos anos 80. Então, a crise dos anos 80 foi uma crise fiscal e bateu muito forte. Mas, se a gente olhar os dados, a gente vê que, apesar de São Paulo crescer mais do que o Rio, dos 20 até 60, é a região que mais cresce no Brasil, mas, se chegar a São Paulo, o Rio cresce igual a todo o resto. E, a partir de 60, não, aí o Rio passa a ser lanterna em crescimento econômico, e, na verdade, a gente começa a ter um dinamismo um pouco maior, um pouco mais parecido com o dinamismo brasileiro, a partir de 2008, 2007, não antes disso. Então, uma coisa que me interessou muito foi estudar por que dessa trajetória e por que dessa decadência a partir dos anos 60. Como você acha que essa crise nacional tem afetado o estado do Rio? Aqui tem a Petrobras, isso é curioso, porque aqui tem a Petrobras, então, por um lado, o Rio de Janeiro acaba sendo mais atingido nesse aspecto. Por outro, eu acredito que, mesmo a Petrobras cortando 40% dos seus investimentos, o investimento previsto ainda é de mais de 100 bilhões. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, ele passou por uma crise muito grande dos anos 60 para cá, mas ele tem muita janela de oportunidade. A questão é a gente ampliar a reflexão sobre o estado do Rio de Janeiro, estimular maior planejamento, estimular as prefeituras a refinarem o planejamento, entender a necessidade de planejamento, terem secretaria de planejamento. A prefeitura do Rio, por exemplo, não tem uma secretaria de planejamento. O planejamento é feito na Casa Civil, sempre que posso, tenho defendido de que seria importante criar uma secretaria de planejamento na prefeitura do Rio de Janeiro. Existe uma briga antiga entre a capital e o estado de que a falta de infraestrutura do estado acaba onerando a capital. Você acha que o desenvolvimento do estado passa por uma maior infraestrutura de toda a periferia metropolitana? A nossa periferia metropolitana, ela é muito precária, ela é muito mais precária que a de São Paulo, que a de Belo Horizonte. Quando a gente olha os resultados da educação básica, os 14 piores resultados, comparando com os municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e São Paulo, os 14 piores resultados estão na periferia metropolitana do Rio de Janeiro. A situação de saúde também, quer dizer, é muito ruim. Agora não tem saída. Eu acho que também a prefeitura do Rio de Janeiro, ela tem que se mexer mais no sentido de propor e liderar, com o governo do estado, que haja um planejamento, uma política metropolitana. E agora foi criada a Câmara Metropolitana, que estão tendo muitos recursos para, começam a ter recursos para pensar a questão metropolitana. Ela é absolutamente vital. Foi feito recentemente o Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano pode ser uma coisa muito boa, mas pode também ser uma coisa ruim. Toda aquela região em torno do Arco Metropolitano é área de proteção ambiental e hoje não tem nenhum zoneamento urbano ali. Então você pode ter muita ocupação irregular, invasão. Então é necessário, quer dizer, ao lado do Arco Metropolitano, você ter um investimento muito grande em infraestrutura. Falta água, falta esgoto, falta telecomunicações, falta energia elétrica. Então você precisa ter um plano, precisa ter uma coordenação de política, precisa ter um forte investimento. Quer dizer, você precisa de um plano macho para a periferia metropolitana. O desenvolvimento do Arco Metropolitano em entrada de empresas siderúrgicas tem acarretado problemas ambientais, por exemplo, na Baía de Sepetiba, afetando a pesca e a economia local. Como que o estado pode crescer, essas empresas estarem no local e o meio ambiente não ser tão afetado? O problema não é ter indústria na periferia metropolitana, o problema é não ter. Por exemplo, você tem ali em Caxias, você tem a Ripolímeros, é uma planta de primeira e segunda geração. Essa, pelo que eu saiba, não gera nenhum problema, nenhum dano ambiental. Mas, por exemplo, você precisaria levar a terceira geração petroquímica para lá, que é a indústria de plástico. Porque é aí que gera emprego. Quer dizer, a primeira e segunda geração petroquímica gera muito pouco emprego, porque ela é muito mão de obra intensiva, usa pouca mão de obra e muita tecnologia. A terceira geração é que a indústria de plástico é que gera mais mão de obra. Mas, até hoje, foi pouca indústria de plástico para Caxias e para Baixada. Por quê? Porque tem pouco lugar onde colocar, tem dificuldade de lugar para colocar com terra regularizada, com esgoto, com água, com telecomunicações, com energia elétrica. Eu acho que a economia, ela não é um problema, ela pode ser uma solução. Desde que haja provisamento, desde que haja preocupação de preservação dos pescadores, desde que haja, ou seja, um desenvolvimento sustentável. Quando a gente olha, por exemplo, São Paulo, áreas que são industriais na periferia de São Paulo, como Santa André e São Bernardo, os indicadores são excelentes. Você vai, por exemplo, na região metropolitana do Janeiro, você tem quatro mortes por 100 mil habitantes na zona sul do Rio. Você vai para Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, os grandes municípios da periferia metropolitana, são 50 homicídios por 100 mil habitantes. 4 na zona sul, 50 nessas regiões. Você vai para Santo André, é 0,4. Ou seja, 10 vezes menor do que na zona sul do Rio de Janeiro. Você vai para São Bernardo, também é menos de 10. O que é considerado, até 10 é considerado um padrão bom, razoável. Então, na medida que você atrai mais atividade econômica, você tem mais base para a prefeitura ter arrecadação. Se ela puder ter uma arrecadação melhor, ela vai poder ter mais políticas sociais. E aí você, com o planejamento, você vai gerando um jogo de ganha-ganha. Você falou de segurança. Como que a política de segurança das UPPs, por exemplo, interfere na economia? Eu acho que, se a gente olhar entre os anos 60, 70 para cá, realmente o crescimento do Rio de Janeiro comparando com o brasileiro é ridículo. Uma das coisas é exatamente a questão da violência. Então, a questão das UPPs, ela diminuiu muito a violência, melhorou a cidadania e a cidadania, mas ainda é um projeto em aberto. Enfim, ainda tem muitos desafios e um deles é como é que a gente universaliza essa política e como é que a gente leva mais policiamento, mais segurança e mais também políticas públicas. É ótimo estar falando aqui para a TV Câmara, porque eu acho, por exemplo, quando as coisas seriam importantes, seria a gente ter um orçamento territorializado. Ou seja, além de ter um orçamento para a área de saúde, para a área de educação, para a área de transporte, ter também publicamente um orçamento que define e mostre para a sociedade aonde está se gastando por região da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? O lobby da Zona Sul, ou da Barra da Tijuca, ou da Grande Tijuca, que foi onde eu nasci, as regiões onde tem uma classe média mais forte, a capacidade de lobby é muito maior. Acaba ficando, por exemplo, privilegiado. Quer dizer, o metrô, que agora está sendo feito lá no Leblon, tem um cuidado com os maiores moradores, como não teve nenhum outro bairro da cidade do Rio de Janeiro. Então, na hora que você traz o orçamento territorializado, isso amplia a cidadania, isso amplia a discussão. Eu defendo, quer dizer, desde o início das UPPs, que as UPPs deveriam virar unidade de políticas públicas. Tem um prefeitinho em cada um desses lugares, tem um orçamento definido, né? Porque a gente não pode ser estatista, mas a gente também não pode demonizar o setor público. A Prefeitura do Rio tem investido na zona portuária. Como você vê essa questão portuária no Estado? É claro que é um projeto que diz respeito a todo o Estado do Rio de Janeiro, né? Falando só um pouquinho da história do Rio, né? O Rio já nasce como espaço nacional. O Rio nasce como porto, e ali está a área portuária, nasce como fortificação militar. O Rio vira, passa, além de ser capital, né? Enfim, quando o Ciclo do Ouro, antes de ser capital, ele já era um espaço nacional, como porto e fortificação militar. Depois vem a família real para o Rio de Janeiro. O Rio vira sede do Império Português. Nessa trajetória, o Rio passa a ser também o eixo da capitalidade brasileira. O que é isso? Tem um historiador de arte, que foi prefeito de Roma, chamado Júlio Argan. E o Júlio Argan diz que todo o país do mundo tem uma cidade que é sua referência internacional, né? E o Rio de Janeiro se constrói como tal. O Rio de Janeiro nunca foi só a burocracia. É centro cultural. E a zona portuária está dentro desse contexto, dessa trajetória da cidade e do Estado, que sempre estiveram muito interligadas as duas, né? Por ali entraram mais de 500 mil escravos. Enfim, parece que no mundo é o lugar em que isso mais ocorreu. Então, você estar ali agora modernizando, investindo em infraestrutura na zona portuária é fundamental. Eu só queria fazer um alerta, porque eu fiz umas contas e o projeto da zona portuária para a prefeitura alcançaria, a ideia é alcançar 2 milhões de metros quadrados em termos de residência. Se mantiver os níveis de licenciamento que ocorreram nos últimos três anos, vai levar 550 anos. Então, é importante olhar essa regulação. Em São Paulo, o governo do Estado junto com a prefeitura, me parece que quando, em áreas que eles estão revitalizando, metade da área pode ser empresarial, outra metade ou faz residencial, não faz nada. Por que isso? Porque, na verdade, o residencial dá um lucro muito menor, o preço metro quadrado do residencial é várias vezes menor do que o comercial. Então, a tendência do empreendedor privado, se puder, é só fazer empresarial. E nós temos na área de planejamento 1, a cidade do Janeiro tem cinco áreas de planejamento, a área de planejamento 1 pega o centro e zona portuária, Santa Tereza, né? Na área de planejamento 1, nós temos em torno de 37% do emprego formal da cidade de Janeiro e menos de 5% da moradia. E o trânsito hoje na cidade de Janeiro é infernal, né? Já está pior do que a cidade de São Paulo. O programa federal Minha Casa Minha Vida tem priorizado as moradias distantes do centro. Isso já foi feito há um tempo atrás, tanto na implantação da Vila Kennedy como na Cidade de Deus. Você acha que isso é repetir um erro? Com certeza, quer dizer, isso é repetir um erro. Quer dizer, não é uma coisa simples, porque nós ficamos décadas sem ter subsídio para a habitação popular. Então, você retornar com o subsídio para a habitação popular é uma coisa que é importante, é uma mudança importante que aconteceu aí nos últimos 12, 12 anos. Mas, eu acho que o problema é que quem compra o terreno é o empreendedor privado. Tem subsídio, mas quem vai comprar o terreno é onde é mais barato. Onde é mais barato é onde não tem infraestrutura. É onde, também, na maior parte dos casos, não tem emprego. Então, eu acho que mesmo com o custo maior, a gente tem que procurar estimular mais habitação popular, seja na zona central e portuária, seja na zona suburbana. Entrando nessa discussão que você colocou, que é uma discussão fundamental, hoje os urbanistas defendem adensamento de cidade e não expansão de cidade. E eu tenho preocupação de que, como as Olimpíadas são majoritariamente na Barra da Tijuca, não é o que ocorreu em Londres e Barcelona, que foram áreas já adensadas e que precisavam de recuperação. Quase todos os novos meios de transporte, chegando ao BRT da Vila Brasil, eles aumentam a centralidade da Barra. O Rio de Janeiro tem carência de setor empresarial e tem dois setores empresariais com enorme força política, que é o setor de ônibus e o setor da incorporação do setor imobiliário. E o setor imobiliário ainda tem muito estoque de terrenos na Barra e no recreio. A realização dos Jogos Olímpicos tem dado impulso a novas mudanças estruturais na cidade. Mas como é que você vê o Rio pós-2016? Eu tenho preocupação com a falta de planejamento. Acho também que as Olimpíadas, como já tinha dito antes, estão muito mais estimulando a expansão da cidade do que o adensamento. Se a maior parte dos urbanistas estiverem certos, na verdade, do posto urbano, acho que a gente está indo no caminho errado. Vai ampliar o custo de manutenção da cidade. São Paulo investe em metrô. Nós estamos investindo em BRT. Ou bem que São Paulo está errado ou nós estamos errados. O argumento da prefeitura é que o metrô é muito mais caro. É fato. Mas a gente vê metrô até do século XIX funcionando até hoje. Então, eu acho que o evento das Olimpíadas vai ser um evento extremamente bem sucedido. O Carioca sabe fazer evento, o Carioca sabe receber. Acho que a gente tem que pensar como usar esses equipamentos pós-Olimpíadas, como transformar o Rio de Janeiro como capital de esporte da América Latina, como está trabalhando essa parte do empreendimento, esporte, cultura, mídia, cinema, que é um bloco importante. Eu sou muito crítico ao conceito de economia criativa. Cabe tudo ali dentro. Eu já vi até funerária dentro de lista de economia criativa. Você não gosta dessa expressão? Não, de jeito nenhum. Eu acho elitista. Tudo deve ser criativo. Acho que cabe qualquer coisa. É difícil você limitar. Eu prefiro trabalhar com a economia da cultura e a economia do conhecimento, que são duas áreas muito fortes no Rio de Janeiro. Enfim, mas... Então, voltando, quer dizer, as Olimpíadas, elas estão aí, vão acontecer como foram definidas. Eu acho que trazem problemas do ponto de vista urbano. A gente tem que ter maior prioridade para adensar a cidade no centro da zona suburbana. E acho também que a gente tem que aproveitar esse momento das Olimpíadas para estimular turismo na cidade de Janeiro e estimular esporte como economia do esporte. Eu acho que a Câmara dos Vereadores tem que abraçar a ideia de que o planejamento tem que ser institucionalizado, que o planejamento tem que passar centralmente pela Câmara dos Vereadores, como está ocorrendo em São Paulo, como ocorre em outras capitais. Às vezes as pessoas acham que o turismo é muito mais importante para a economia da cidade do que de fato é. O emprego formal em hotéis e pousadas não chega a 1%, é 0,8%, não chega a 20 mil. Pode ampliar? Pode. Em algum momento o Rio vai ter tanto turista quanto a cidade do México? Acredito que não, porque a cidade do México está do lado dos Estados Unidos. Então nós estamos longe dos principais centros emissores. Mas o Rio, inclusive agora com a desvalorização do câmbio, a tendência é aumentar o turismo inteiro. E eu acho que essa desvalorização do câmbio veio para ficar. Então está mais caro para o exterior. Está mais barato para quem vem para o Brasil. Está mais barato para as pessoas agora viajar dentro do Brasil do que viajar para o exterior. Então o turismo tem uma janela de oportunidade aí na cidade do Rio de Janeiro, do Estado, importante pela visibilidade das Olimpíadas, pela desvalorização cambial, mas novamente precisa de planejamento. Mauro, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado, foi um prazer estar com a TV Câmara e estar falando com as pessoas que assistem esse importante canal de televisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri